Então, esse próximo vídeo, pra quem pediu aí, valeu Léo, se pediu que dia que vai ser mais o próximo vídeo, e aí tá saindo o próximo vídeo. Dessa vez eu só vou tocar um pouco de uma música que eu tô pegando, que se chama Paulo Fernandes, Passa de Fogo. Espero que gostem. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.